Eu sou responsável pelo estupro de todas as mulheres que são estupradas Você que tá me assistindo também Ai que absurdo, mas tudo isso de mulher estuprada que absurdo Gente, eu não tô inventando Isso são os dados oficiais, extra oficialmente tem muito mais A gente sabe que tem mais Outro dia uma repórter me fez uma pergunta super interessante Só que na hora de escrever a reportagem ela mudou a minha resposta Então, esse vídeo é pra dar a minha resposta a essa pergunta Eu estava dando uma palestra sobre assédio sexual na Secretaria da Mulher E a pergunta era Por que as pessoas têm tanta dificuldade em acreditar na vítima? Por que a reação das pessoas geralmente é duvidar? É colocar em questionamento se aquilo aconteceu ou não Eu acredito que isso acontece Porque quando eu reconheço que um estupro aconteceu Eu preciso reconhecer a minha responsabilidade nisso E ninguém quer reconhecer que é responsável Ninguém quer reconhecer que é um pouco responsável Por cada estupro que acontece em qualquer lugar do país e do mundo Que isso não é um problema só das duas pessoas ou mais envolvidas Não é um problema só da vítima e do abusador Se a vítima me conta que foi estuprada e eu confio nela Eu preciso lidar com o fato de que uma pessoa próxima a mim foi estuprada De que uma pessoa, uma vizinha minha, uma irmã, uma colega 4 em cada 10 mulheres que eu conheço Você conhece 40 mulheres, então você conhece 10 mulheres que foram estupradas Então é mais fácil eu fingir que isso não aconteceu As famílias fingem que isso não aconteceu Minha família fingiu que isso não tinha acontecido Todo mundo em silêncio, só claro, minha mãe, irmã Mas a maioria assim ó Nem pra passar a mão no telefone Uma prima me escreveu Depois de um repulício enorme Observando e falando muito sobre isso Inclusive no grupo de apoio As incríveis mulheres que vão morrer duas vezes Eu percebo que essas reações Tem esse fundo em comum A sociedade inteira precisa contribuir Pra gente ter um estupro a cada 11 minutos no Brasil Não é uma questão de um indivíduo doente Que precisa ser quimicamente castrado Não, é uma questão social Então toda vez que você deixou passar um comentário machista Que você fingiu que não viu o cara sendo agressivo com a esposa dele Que você participou daquele grupo de WhatsApp de putaria E tinha fotos ali Claramente que não foram liberadas pela pessoa Ou que ela liberou pro namorado E você tá vendo essas fotos Você tá contribuindo com a cultura do estupro E a repórter, sei lá Deu uma embananada ali Não falou isso Mas a pergunta dela é muito boa E eu me dei conta muito na hora que ela perguntou É a nossa culpa compartilhada Que faz com que a gente escape A gente não quer enfrentar esse problema A gente prefere acreditar que ele não é nosso Mas ele é sim um problema de toda a sociedade Recentemente um amigão meu E mais alguns homens Denunciaram um cara Que era o diretor lá do Museu Afro Assediava os funcionários sexualmente Ele assediava os rapazes jovens Que trabalhavam lá Como que esse cara conseguiu assediar tantas pessoas Porque foi assim Um denunciou Aí apareceu mais uma denúncia Mais uma denúncia Mais uma denúncia Um deles até conta Que ele foi Entrou com um processo trabalhista Contra o museu E ele falou com o advogado Que ele queria fazer um processo por assédio E o advogado recomendou que ele não fizesse Porque não ia dar em nada Então esse advogado Contribuiu com a cultura do estupro Esse advogado contribuiu Para que esse homem não fosse punido Ou questionado antes Quando meu colega foi assediado Todo mundo disse para ele Ah, ele é assim mesmo A gente sabe Então todo mundo sabia que o cara era assim Que ele passava a mão na bunda mesmo Que ele assediava mesmo E como é que ele continua empregado? Como os artistas de Hollywood Continuam empregados? Como os artistas brasileiros Continuam empregados? E não se iludam Essa pessoa geralmente tem poder A maioria dos estupradores Está dentro de casa São os pais da vítima Lá no grupo é pai, avô Irmão, tio Sempre há uma relação de poder O pai tem uma relação de poder Muito grande em relação aos filhos E às vezes em relação à esposa também Então ele espanca Ele se acha o dono do mundo Imagina um cara super poderoso Político Artista Gente que influencia as pessoas São os mais perigosos São os mais perigosos Quanto mais a pessoa é legal Quanto mais ela tem seguidores Quanto mais ela é famosa Mais perigosa Ela se torna Porque ela influencia muita gente Porque ela tem mais poder Mas só tem um jeito de mudar Olhar pras coisas como elas são Ficar em silêncio Só fez aumentar os casos até hoje De novo eu tô falando desse assunto E eu vou falar muito ainda Muito Porque a gente precisa falar sobre isso Quem não se posiciona contra Está do lado do agressor Eu tenho um amigo Que tava voando uma vez E um cara sentou do lado dele Um dono de empresa XY E começou a contar pra ele Que tinha uma amante Que viajava com essa amante Pro mundo inteiro E o meu amigo Chocadíssimo Porque ele é extremamente fiel O cara Olha só como o machismo É forte Ele me disse O cara achou Que só por eu ser homem Eu ia gostar De ouvir aquela conversa Eu ia concordar Com uma coisa daquelas Aí eu perguntei Mas você disse pra ele Que você não queria ouvir Aquela história Ou que você discordava Que você não achava Que traição era uma coisa legal Ele falou Não Não falei nada Nem conhecia o cara direito Então você concorda Qual a impressão que o cara teve? Que você concorda Que você é exatamente O homem que ele achou Que você fosse Um cara que só por ser homem Acha que traição é legal E que vai querer ouvir Falar de putaria E que vai querer ouvir Falar de Disso Quem não se posiciona Está do lado do agressor Quem duvida de primeira Não quer nem ouvir a vítima Eu Olha gente Eu já vi muita vítima Mas eu vi muita Nunca Teve um caso Que elas estavam mentindo Nunca Então quando a pessoa Vem assim Ai mas as mulheres Mentem muito Me diz um caso Ah vai estragar a vida do cara Me diz um caso Com dados a gente derruba Qualquer um desses argumentos Me diz um caso De um homem que teve a vida estragada Por uma falsa denúncia De estupro Nunca vi Pelo contrário Tem gente que comprovadamente Estuprou E está muito bem brigada Aí na vida Ah tem gente que foi presa também Tem duas amigas Que conseguiram prender Os estupradores Mas tinha coisa junto Um foi sequestro Relâmpago com estupro O outro foi assalto com estupro Então só pelo estupro Eu não consegui nenhuma Eu também não consegui prender ainda Você está do lado de quem Por que Quando uma vítima Fala alguma coisa Quando uma sobrevivente Vem te contar Ou quando você ouve falar Você duvida de quem Você tem uma tendência A questionar quem Vamos nos perguntar sobre isso Falei pra caraca Falei pra caraca E aí Falei pra caraca E aí Falei pra caraca